Na tarde dessa segunda-feira, um agente do IBGE chegou ao Palácio da Alvorada para fazer a entrevista. O encontro durou cerca de 20 minutos e o Lula respondeu a um questionário simples. O presidente fez um apelo aos brasileiros. Se a gente ficar com medo de não recebê-los, ou seja, a gente vai deixar de dar as informações que tanto nós brasileiros precisamos para melhorar a vida do Brasil. Faça um gesto de brasilidade. Receba os recenseadores um carinho.